Quanto tempo que vocês levam para fazer uma rede dessa? Olha, a gente nunca fez rede não, é só remenda mesmo. A gente compra ela pronta. É? É. Muitas remendas. Só estão remendados, não é? Remendado. Eu estou desde oito horas nisso aí, esse pedaço novo aí, está vendo? Não. Do lado de cima. Quanto custa uma rede dessa? Está... Esse pedaço de rede aí, hoje é depois de pronta, ele vai passar de mil reais. Olha lá, acabou saindo uma água preta ali, olha. E aí, vocês como pescadores, como é que estão vendo esse esgoto sendo despejado aqui? Olha, rapaz. Como é que é? É uma tristeza, né? Ver o esgoto desse numa praia que era limpa, agora ficou aí, olha, essa sujeira. Até aqui, a gente tem que conviver com isso que eles não fazem nada, né? Pelo contrário, colocam mais ainda. E vocês como pescadores ficam prejudicados? Ah, prejudico bastante. Em tudo, né? Até em vocês, trabalhar aqui na beira da praia com esse esgoto, ninguém merece, né? Cheiro ruim, né? Pô, cheiro ruim, se você tiver algum machucado, você encosta nessa água aí, já era. É riscado até perder a perna, assim. Muita coceira, ó. É. O senhor fica triste ver a sua praia. É eu que nasci aqui, né, rapaz, na praia de Jeribá ali, ver. Hoje, infelizmente, a gente tem que viver que isso aí não tem pra onde fugir, não. Essa palavra é Bíblia. Sabia? Essa palavra é Bíblia. Nos fins dos tempos, tudo isso que tá acontecendo aí, tá escrito que ia ter de acontecer. É, 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 tá escrito que ia ter de acontecer. E aí, tá escrito que ia ter de acontecer.